E aí galera, estamos aqui de novo, de novo no AV8B Sierra, agora vamos lançar GBU16, GBU16, a configuração é a mesma coisa, só que o nosso alvo será uma construção, será esse prédio aqui ó, vamos usar a missão anterior para ter ele como visualizador de alvo. E lá na missão, quando ela estiver correndo, quando esse prédio é destruído, lá no mapa ele mostra, por isso vamos ver, GBU16, vamos lançar 4 bombas aqui, só para ter certeza que o trem não vai ser destruído mesmo, bora lá. E aí galera, já estamos aqui dentro da aeronave, baseado em uma foto de satélite, deixa eu mostrar aqui para vocês, nosso alvo é aqui ó, vamos colocar aqui, satélite. Assim que essa construção aqui for destruída, com a GBU16, vai ficar um pretinho aqui, por isso acompanha aí. A configuração é a mesma do armamento anterior. Código, código do laser, já está aqui, não era para estar, mas está, armamento, GBU16, vou jogar as duas, duas não, quatro. automático, volta lá para o mapa, sensor, nosso sensor já está aqui no chão, nós coloca aqui no automático, corre para cá, que o alvo já está próximo, nosso pod, TDC, TDC, TDC ligado, armamento, armamento armado e desce o TDC aqui. Vai que você consegue, 16 milhas, e usa o mapa aqui para centralizar ele. Aqui ó, coisinha sempre né, mais fácil que isso aqui, só beijinho na testa. Então vamos supor que nós temos uma foto de satélite Lá no Falcon BMS O pessoal tem isso Vamos dar um zoom aqui Beleza, vamos trocar esse sensor Que eu não estou vendo bolufa nenhuma Vamos dar um zoom Aí, em cima Aqui a construção Você vira pra cá Vira pra cá Pronto Só mudar um negócio aqui Laser Armado Laser, treino, marca Laser Beleza Vou até ficar com esse sensor aqui Que pra cá, pra essa construção aqui É mais bonito Peraí, só alinhar Aquela hora o cara me passou vergonha Falta oito Deixa eu correr lá embaixo Vamos acertar essa construção grande aqui Vamos ver se acertando ela A de cá acho que é melhor Assim Vamos ver Vamos ver Vamos ligar o laser aqui Fire, laser Opa, marcado Vamos marcar bem em cima aqui Pronto Pronto Esse aqui é o ninho das cobras Viu pessoal Com diz o outro Opa, já vai descer Vem cá Vem cá Vem cá Passou né Passou né Perdi o lançamento Oh meleca Perdi Ai 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 Peraí pessoal Deixa eu voltar aqui rapidinho Deixa ele marcado ali Perdi Perdi o ponto Aí o vídeo vai ficar longo Oh Jesus Isso acontece Não deveria Mas acontece Olha lá o alvo Travadinho Saiu da Saindo do foco Da posição Vamos ver Seis Seis milhas Vamos virar aqui Sete milhas Oito milhas Não é pra frente do sol não Pelo amor de Deus Ok Vamos manter aqui Opa Vai descer Quase que ele deu de novo Peraí É só eu travar ele aqui Vai Vai fica aí Cadê o trim Trim é pra essas horas Fica aí Fica aí Fica aí cara Tem que ficar concentrado Laser ligado aqui Travadinho Rondonhado lá fora Vamos ver se a gente acerta a casa Ou melhor Ou melhor Galpão O galpão O ninho das cobras Botei insurgente aqui Ih coitadinho do soldadinho Morreu só com impacto Foi culpa minha não É lógico Olha lá Soldadinho caiu Que nem manteiga Vlup Peraí Já que nós estamos aqui Vamos esperar o prédio É Os efeitos especiais Destruí-lo aqui Peraí Já que o vídeo vai ficar longo Deixa estar Vou colocar aqui Só esperar um pouquinho Coitadinho do soldadinho Foi ó Morreu com o impacto Da bomba Bum DCS tem dessas coisas A construções fixas Do mapa Quando cai uma bomba Em cima Dependendo da construção Aí ó Isso que eu queria mostrar Pra vocês Viu Efeitos especiais De Hollywood Opa Isso é uma placa É isso aí Ronja lá no mapa Aí o que eu falei Destruído Eu já tinha postado Um vídeo parecido Com esse Só que O DCS World No AV8B Se reviva Atualizando as coisas Então eu postei o vídeo De novo Espero que tenha sido Onde Apesar da barbeiragem Que eu dei ali Agora sim Os dois Aí ó Eu achei que nem ia pegar Não Deixa eu olhar lá De novo Agora sim Destruído Mas isso aqui Só no satélite Em altura Você não vê Isso aqui é útil Pra aquele pessoal Que voa em campanha Vamos voltar lá Já que o vídeo Ficou longo mesmo Já foi pra 10 Aí arredonda Ele Construções fixas Olha o soldadinho Coitadinho Os dois caem Debaixo do tanque Você morreu Só com susto Coitado É isso aí pessoal Desce a sua Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?